Pabllo Fuentes. Falta perigosa, diga lá. Ele falou falta pouco, mas ainda acredito. Eu também, é falta pro Verdão. Veiga vai caprichar no cruzamento, ajeita a bola ali com carinho, põe a bola no chão, o time do Botafogo tá pregado, tá completamente entregue o time do Botafogo. Era o Palmeiras no primeiro tempo. É, pois é. Vem pro jogo Veiga, autoriza a cobrança o árbitro, todo mundo posicionado ali dentro da área, quem sabe o gol da virada seria épico. Vem o Verdão, pra jogada, Veiga na bola, autorizado, cobrança feita no segundo pau. Gol! Gol! É do Palmeiras! Um gol pra entrar na história do Palmeiras! Murilo! Eu uso verde! Eu uso branco! Desistir não faz parte da minha história! Eu sou o Palmeiras, sim, senhor! O Verdão foi buscar no vira-virou! Murilo! 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 Pro fundo da rede! A rede balança! A torcida canta! Vibra! Meu coração se alegra! E queira você ou não, o Palmeiras tá na briga pelo título brasileiro, Cláudio Ritchie! Ah, Bruno Massa! Que jogo espetacular! Que segundo tempo maravilhoso do Palmeiras! Olha, eu vou te falar, hein! Esse time vai matar a gente do coração! Cruzamento forte, sem impedimento, Brunão! Foi lá o Gustavão e botou no fundo do gol! Murilão botou no fundo do gol! Vira, 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 vira! Final de jogo! O Palmeiras consegue a virada do ano! O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Um jogo espetacular! Saiu das cinzas! No primeiro tempo, o Palmeiras não viu a cor da bola! No segundo foi buscar no finalzinho! 4 para o Verdão, 3 para o Botafogo! Eu não acredito, mas eu vi, vi, vi isso, Claudião!